Opa, e aí mano, tudo tranquilo? Então, como tu deve ter visto aí pelo título e pela capa, hoje eu vou mostrar todos os punhos que já foram lançados no Free Fire até o momento. Mas e aí, será que tu consegue se lembrar de todos eles? Bom, eu acho que não. Enfim, tu só vai ter essa resposta se tu assistir o vídeo todo. Então no mais é isso, eu nem vou pedir o seu like porque eu sei que tu é ligeiro e já deixou o like. Então, sem mais, bora lá mostrar os punhos. Bora! E aí 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 E aí